Fala galerinha seja bem-vindo a mais um vídeo da Thiago Portes se você não é inscrito já chega deixando aquele like aí para fortalecer o canal já se inscreva no canal aí ativo sim para você não perder nenhum vídeo gente hoje eu vou falar de três facas mas é faca top a última faca que eu vou mostrar aqui particularmente é a faca mais bonita que já trouxe para poder vender gente essas facas aqui que eu venho anunciando aqui é faca que cabe no bolso qualquer um entendeu financeiramente falando né que custa em torno de 140 a 100 reais e algumas de 50 reais então assim é faca boa de material bom não é faca peba é que é acessível a muita gente que gosta assim né de faca pausar da maneira correta é da maneira sadia né que é para fazer um churrasco para caça para pesca ou até mesmo hobby por colecionador por coleção então é faca acessível que eu tenho certeza que cabe no qualquer um aí que vai usar de uma maneira bacana de uma maneira joinha de uma maneira boa então vamos começar pela primeira aqui que é essa faca aqui olha esses detalhes da lâmina dela aqui ó feita a laser cabão aqui bem reforçada faca aqui é de uma performance bem bacana empolhadura bem boa que vai ficar bem aqui na mão aqui então uma faca muito bonita com esses detalhes aqui na lâmina dela uma faca sensacional show de bola o dorso da lâmina dela aqui ó 5 milímetros uma faca que se eu não me engano ela tem aqui 37 cm do tamanho dela então a faca razoavelmente grande mas uma faca muito linda é muito bonita ela mesmo essa faca gostei demais dela por esses detalhes aqui na lâmina dela aqui ó é esse aqui esse detalhe aqui bem rústico né de boiadeiro de boi então assim uma faca bem bacana bem bonita que particularmente gostei demais dela a segunda que é esse cutela esse cutelinha que é novo ele chegou no sábado esse cutelinha aqui pensa no cutelinha bacana não é grande ele deve ter em torno aí de seus 15 centímetros mais ou menos 15 a 17 centímetros mais ou menos o dorso da lâmina dela aqui se eu não me engano é de 7 é de 7 centímetros o dorso da lâmina dela cutelinha top muito bacana tem aqui para você apoiar seu dedo aqui né caso você cortou um frango uma costela algo assim que exige um pouco mais de força um peixe né tem mesmo para limpar um peixe muito bem amoladeiro cabinho de madeira a lâmina dela aqui ó é interiça peça única né interiça o cabo de madeira bem reforçadão ele tem esses detalhes aqui na lâmina dela aqui na lâmina dela aqui em degradê cutelinha top lindo 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 linda esse cutelinha e por último essa faca aqui gente gente pensa essa faca vocês não tem ideia de como que ela é bonita pessoalmente essa faca uma faca muito bonita ela linda 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 ela com esse cabo dela aqui ó bem bacana nessa madeira aqui do cabo esse detalhe aqui na lâmina dela que deixa ela excepcional ela o doce da lâmina bem grosso uma faca muito amolada mas ela é muito amolada ela mesmo então a faca que particularmente eu já vou separar uma para mim que ela é muito ela já foi chegando já foi saindo eu que separei essa daqui para poder gravar vídeo fazer vídeo aí para estar mostrando para vocês aí mas é uma faca muito bonita muito linda ela muito linda ela mesmo muito bem amolada é uma faca é pesada ela não é faca muito leve então a faca razoavelmente pesada e sem nenhum detalhe uma faca que eu tenho certeza que você vai gostar dela que é uma faca muito bonita ela tem alguns detalhes aqui também uma cravada aqui um novo aqui então a faca bem bacana bem bonita que particularmente eu gostei demais ela gente e todos esses produtos aqui vem anunciando são produtos que eu vendo então caso você tiver interesse em algum desses produtos então vou deixar meu número aqui na descrição é só você chamar lá no WhatsApp meu nome é que é Thiago e a gente combina aí todo o frete aí né o frete no caso por conta do comprador então é enviado via correios né de uma maneira bem segura se for em cidade perto aqui é onde eu moro aí pode por táxi né que no caso com valor bem simbólico mas caso você tem interesse é só chamar aqui no número do vídeo aqui tá na descrição e ó um forte abraço Deus abençoe sua vida sua casa sua família fica com Deus em nome de Jesus Deus abençoe sua família Deus abençoe sua família Deus abençoe sua família Deus abençoe sua família